Com o Cláudio, numa novela do Lauro César Nunes, Salvador da Pátria. Ele era meu pai na novela, só que eu não sabia, então a gente acabou descobrindo no meio e nós tivemos cenas assim, muito fortes e depois cenas muito carinhosas, muito próximas entre pai e filha. Foi muito bom, foi uma novela que assim, inesquecível na minha vida e contracenar com ele foi um... Nossa, era muito, muito gostoso, a gente se deu muito bem, era uma química muito gostosa. Bem, eu conheço o Cláudio Cavalcante desde quando nós éramos bastante jovens. Ele morava na rua do Catete, eu tive o prazer de conhecer a mãe dele, a irmã dele e o pai dele. Anos mais tarde começamos a trabalhar juntos, começamos no teatro. Posteriormente nós fomos encontrar na televisão, quando trabalhamos como atores juntos. Trabalhamos em Carinhoso, juntos, trabalhamos em várias outras novelas. Mas o bom de tudo isso é que a primeira novela que eu dirigi foi uma novela do Origine Lessa, chamada O Feijão e o Sonho. E o Sonho era, o personagem do que o Gráudio fazia, era muito parecido com o comportamento do pai dele. Então ele se dedicou ao máximo. Eu acho que ele fez, fez o trabalho todo, sempre pensando no pai dele. Cláudio, eu espero que a sua temporada em São Paulo seja maravilhosa. Você merece, você é um grande ator. Eu acho que uma pessoa muito importante da nossa televisão brasileira. Eu tenho muito prazer em rever você, tenho muito prazer mesmo de ter contato com você, por não dizer, por reatar a nossa velha e grande amizade. Não se esqueça que nós éramos quatro mosqueteiros, né? Dari Reis, Daniel Filho, eu e você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.